Anteriormente em Gears A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos logo com isso O tempo é curto aqui Nossa, a Kate sem a touca, né? Extra diferente Kate Vamos levar ele junto? Sim, claro. Por que não? Beleza, bora aí. O que você tem contra o Jack, afinal? Além de passar metade da vida fugindo de robôs da CGO, nada contra. Viu? Eu falei que não era você. É ela. Olha só que coisa linda. Minha dor de cabeça é de novo, né? Não. Eu tô bem. O Jack não quer papo com vocês. Por que ele não decidiu? Aí, é ela. Você é que sabe. Não permitimos armas da CGO aqui. Passem pra cá. Você sabe quem era meu pai? Quem era minha mãe? E me admira ver você com a CGO. Vai entender. Cara, a gente não vai te dar nada. Só faz o que eles dizem. Você é que sabe. Pegarão quando estiverem de saída. Deixa passar. Ele tá no campo de vapor. Vê se não cria confusão. Ele que decide. Eu ia... Eu não sei. Não pode ser. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Eu tô mais limpa. Eu não sei. Eu não sei. Eu li no livro lá. Nossa, que loucura. Simbora. Agora estamos no ato 2 aqui. Meu Deus. Novos componentes para encontrar. 106 componentes. Como 106? Mano. Está certo isso? O primeiro foi 16. O segundo ato, 106. Será que vai ser uma parte de mundo aberto? Já achei 3 aqui. A gente vai achar sempre 3. Nossa, se for isso. E agora que eu percebi. A gente está controlando a Kate. Tem mais um coletável aqui já. Flauta entalhada de Riftworm. Kate falando. Essa flauta pode parecer despretensiosa. Mas qualquer coisa feita com osso de Riftworm vale bastante. Tem até uma certa demanda por eles em equipamentos da CGO. Pelo que eu vi, os locustes consideravam o Riftworm uma deidade. Não estou totalmente convencido de estar olhando para um pedaço de divindade. Mas ela é bem legal. Peixe fresco. E eu estou muito feliz por estar aqui. Peixe fresco. E aí, nossa. É a CGO. Boas-vindas. Agora vaza. Nossa. Que grossa. Vamos, pode. Não há dois olhar para eles. E aí, CGO. Quer dar uma cheirada nisso? Pegue tanto quanto vocês. Vaza. Que isso, mano? A gente não é muito bem-vindo aqui, aparentemente. Que isso, mano? Não teve graça, mano. Não tem nada. A gente não tem nada. Os que a gente não tem nada, né? A gente não tem nada que não tem nada. É só tá do outro lado do negócio. Mas agora aqui começa o jogo em si, né? Aparentemente Acho que depois do Que eles descobriram lá do JD Eles devem ter ficado de mal com ele Quiseram Fazer as coisas sem ele Ou ele vai aparecer daqui a pouco Porque descobri que foi culpa do JD Que fez o negócio lá da rebelião Do protesto No caso de atacar lá os caras do protesto Pesado O que você tá olhando? Nossa O povo, o que que acontece, hein? O povo todo grosso Ainda não acredito que foram Marcos, Bear e Cole que mataram esse Rift War De dentro Com motosserras Na verdade, eu até que acredito Ah, mano Eu queria muito saber Ou eu teria que arranjar Um jeito de... No caso eu tenho que arranjar um jeito de jogar, né Os outros jogos Ou comprando um Xbox One Que é um pouco inviável no momento Ou Indo pros lados Né Escuros Que não é nada legal Mas Seria uma das únicas opções Com o emulador e tudo mais Só que o problema é, né Ver um emulador que Que funcione Que seja confiável Capacete do Gear perdido Deu aqui Passei tempo suficiente com o sargento Para saber exatamente a quem isso pertence É de Ben Carmine O irmão menor do sargento Ele falava Sobre ele o tempo todo Dizia que ele lutou mais em seu primeiro dia Do que Do que um monte de Gears lutou em um ano Tenho que devolver esse capacete a ele Eles perderam tanto Mesmo assim persistem Devem odiar a região Mais do que eu odiava Acho que não vai ter nada não, mano Que droga CGO O chefe tá por essas portas Lá no campo de vapor Beleza, entre Passa pelo portão de segurança Cadê seu amigo? Ah, é aqui Nossa Meu Deus O campo de vapor fica descendo a colina Não tem erro Que bom que não tem erro Vamos ver Mas caraca Até agora só que eu tenho três Ó, tem componente ali Merda, você tá bem? Tô bem, tô bem Não chega perto O vapor vai derrecer a sua pele Parece que essas coisas não se dão bem com choques elétricos Vamos consertar isso agora Nossa, um componente Leitura da CGO Que aposta quanto que estavam ouvindo nossas transmissões? Ah, os fascistas tão bem Nossa senhora Nossa senhora Olha, tem Uma arma de madeira aqui Lancer de brinquedo de madeira Réplica e madeira de um lancer Até que foi bem feito Tá bem feito mesmo, mano Que é isso? Tem até a serra Muito louco Mais um componente Nossa, quanta coisa que a gente vai achar por aqui, né? Mais um coletável Major Hall E as formigas de batalha Enquanto ruíam Os muros permaneciam ele do mesmo jeito De pedra, madeira e metal O velho Major era feito A horda ele desafiou com um punho contestador O soldado apenas existe Sem esperança de esplendor Ao vestir seu capuz Um simples pensamento ele tem Dias maus Todo bom herói tem Dias bons Todo vilão também A diferença que os separa É que um faz o que pode fazer E o outro com muita bondade Faz o que é seu dever Aí mais uma interação Reconheça essa carroça Onde será que fica os estábulos? Achou os estábulos Ei, é o Chazzy E não o Chazzy Como vai, garoto? E o Chazzy não o Chazzy Porra, maldita Alina A desgraçada vai embora com a nossa tecnologia mais valiosa Ela tinha seus motivos O Fred e o Chazzy O Fred Norsco também O Fred Norsco também Nossa, não encontra nada E não tenho Assim, né? Encontrei já até bastante coletável E alguns componentes, mas Queria mais, né? Cadê? Componente Ei, tá tudo bem? É, tá tudo bem. Vamos pro campo de vapor. Ok. Entra esse lugar todo relacionado com energia geotérmica. Bilhete para o chefe. Não faz sentido, mas é muito buraco pra acabar. Parece que esse vermelho adiantou o serviço. Ei chefe, as crianças não querem obedecer ao toque de recolher e nem ficam do lado do centro da muralha e eu tô cansado de tentar obrigá-los. Você trouxe elas para a aldeia, agora são problema seu. Gregor. PS. Ele roubou um long shot do arsenal e escondeu ele em algum lugar. Não quer me dizer onde. PS2. Mackenzie fugiu para a selva e voltou fedendo a fumaça. Acho que ele está estocando material de demolição. PS3. Essa pica não é mais minha. Ué. Bom, mas acho que agora a gente chegou em algum lugar. Mais uma nota. Carta de Norsko. Chefe. Nossa, o som do jogo achei que era a buzina lá de fora. Muitos de nós estão indo embora hoje, incluindo Lena e eu. Estamos cansados do modo como você controla este lugar. Lembra porque nos tornamos forasteiros? Primeiro porque nos recusamos a ficar confinados entre muros. Como você pode fazer exatamente o que a CGO fez e ainda esperar que as pessoas o apoiassem? Além disso, este lugar se tornou perigoso demais. Não acho que seja coincidência estarmos frequentemente sob ataque. Você sabe sobre a criatura sobre a qual construímos a vila? Os monstros o veneravam. Eles vão continuar destruindo este lugar até que ele deixe de existir por completo. Espero que você acorde antes que isso aconteça. Norsko. Aqui. Aí, chegamos. Meu Deus do céu. Demorei, mas chegamos. Estamos procurando o chefe. Um cara velho, cheira a cerveja. Você viu ele? Aí, ele mesmo. Nossa, olha lá. Kate. Chuchu. Ela sabia que ele estava vivo então? Com tanta gente da CGO por aí para fazer isso. Jamais pensei que mandaria você. Devem ter achado que você ia me ouvir. E o que acha? Precisa de uma decoração nova. É para mantê-los afastados. Está dando algum resultado? Não foi tão bom. Bom te ver de novo, Kate. Você também, Titchell. E faz as malas. Você vai embora. Sério? Olha, cara. A gente convenceu todas as outras vilas. Vocês são os últimos faltando. CGO, forasteiro. Olha, não importa. É hora de enfrentar essas coisas juntos. Não. Melhor a gente terminar essa conversa. Sinto muito, jovens. Pode ir de sair. Titchell. Minha mãe morreu. Porque achou que dava conta sozinha. Então vamos lá. Expulsa a gente. Mas daí eu vou voltar. Para enterrar o que sobrou de você e do povo atrás das muralhas. E acho que você sabe disso. É, já está sendo atacado já. Merda. Qual a frequência dos ataques? Ultimamente, todo dia. Fazem isso todo dia. Não conte com isso. Nossa. Uma pistola. Tá, estou com medo de ter perdido alguma coisa ali atrás. Mas vamos embora. Peguem o que acharem. Até lá usem vacas, punhos, qualquer coisa. Atenção. Começa a caça. Meu Deus, que bicho bizarro. Atirem neles. Eu localizei. A cobertura. Eu preciso de ajuda. Meu Deus do céu. É hora do troco. Uma forneceira me levantou. Eles me pegaram de surpresa. Eles não podem vencer. Um. Vamos escutar. Então vamos abrir o portal. Temos que cuidar dessa vila inteira. Vai servir. Tá vindo! Tá vindo! Não! Saiam! Meu Deus, alguém escudiu. Nossa, sai daqui. Ai sim! Nossa! Tio, ele já era! Tio, antes que a gente perca mais alguém. Oscar, você precisa vir também, cara. O seu povo não merece isso. Estão arranhando a porta. Pega a armadilha de choque. Tive uma ideia. Uma nova coisa pro Jack. Nova habilidade encontrada. Armadilha de choque. Armadilha de choque. Jack faz uma armadilha que eletricuta inimigos próximos. Equipando uma habilidade. Jack pode ter habilidade de ataque e uma de suporte equipagem cada vez. A gente já sabe disso. Equipando habilidade, a gente também já sabe disso. Beleza de所有ais. O Jack, come lá. Acorda aquele funcionário. Coloca into 붕bras! A pessoa blanca é por a cacetada. Cruce! Peraí, é pra cá? Depósito de armas aqui. Não. Nossa, olha as armas que tem aqui. Ah, daqui encontra na munição. Então vai ser bom. É tipo uma sniper. Só que sem a mira. Tá abrindo fogo. O Esquimplor foi essa. Ah, meu Deus. Puta que pariu. Oi, merda. Abaixa, é um stop. Acaba com isso antes que bate mais alguém. Nossa, que maldito aquele cara ali. Nossa senhora. Finalmente. Ainda temos que salvar o resto. Nossa, quanta coisa aqui. Lancer GL. Sucesso. Esse aqui eu quero. É isso, vai servir. Drop shot. Componente. Nossa, quanta munição. E um banheiro aqui. Vambora, vambora. Usa a armadilha de choque para ativar o gerador. Valeu, Jack. Vamos. Meu Deus do céu. Ele veio no Swarm perto da oficina. Chegamos. Precisam do quê? A gente tem um Silverback. Mas o único que sabe dirigir foi levado. Cacete, agulha, mano. Os caras me acertam do fim do mundo. Vamos lá, Kate. Não deve ser difícil. Olha, aqui é muito melhor do que aquelas outras... Do que do último jogo. Jogos da área. Acerta eles com essa coisa. Beleza. Garage em lixo. Ele veio no Swarm perto da enfermaria. Beleza. Enfermaria segura. Aí. Nunca achei que diria isso, mas... Valeu, Sejão. Cabo de Asteroid Walk. Que dia de merda a gente tá vendo. Chegou o ponto de vista. Onde está sendo massacrado no portão principal. Tamo indo. Mais Swarm chegando. Não dá pra ajudar o Coboi até a vila insta-lí. Meu Deus, é muito ruim de andar com esse negócio. Mas também ela é muito forte, essa máquina. Tio, acabou. Já é. Então vamos lá ajudar o seu Coboi. Tio... Vamos! Por que você está esperando o egoteco? Não! 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 O que é isso? O seu destino é esse! Qual é isso? O seu destino é esse! O seu destino é o seu destino! Não! 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 Eles são seus! Saia da minha cabeça! Segue um abrador! Coloque-me, me solte! Mique hyped! foods out! Amém! Demão! De novo! Acerta isso! Não! Não! Não consigo! Não dá para parar! Vai! Estou aqui! Achei aqui! Chiu! Kate! Kate! Não. Não, não, não! Não, 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 não! Kate, você não pode olhar. Você não pode ver isso. Eu sinto muito. Não... Kate... Sentem-me muito. Nossa, já tá de carequinha E mais velho Com uma cicatriz no olho O que aconteceu, mano? Como é que é? Já tem meses que eu tô tendo uns sonhos Pesadelos Mas acho que eram mensagens O quê? Tem Algo acontecendo comigo Era da sua avó? Chega, a gente vê isso depois Faz, reúne o pessoal Preciso de ajuda Tem um lugar No norte Acho que suas respostas estão... Não, para! De jeito nenhum Nós temos ordens Você vai comigo? Mas que droga, vocês dois! Eu vou com ela Olha, se você sumir A Jean vai notar Certo Vou dar as coordenadas ao Jack Não, Cabo Você volta comigo pra Nova Efira E essa é uma ordem direta Bom, Capitão Foda-se a sua ordem Não é problema seu É coisa minha Preciso corrigir isso Aí, cuidado com ela Aquele colar É um símbolo locust É, e daí? Ela nunca se voltaria contra nós Eu sei É porque ela morreria por nós Eu sei disso Mas e se a decisão não for dela? É porque ela morreria por nós É porque ela morreria por nós É porque ela morreria por nós Mas e se a decisão não for ela Mas você pode ir embora Obrigado.